Um acidente que quase provocou a morte de uma cadela de 4 anos inspirou a criação de um banco de sangue veterinário que desde 2010 salva a vida de outros animais. Essa bulmastife engoliu veneno de rato e precisou de uma transfusão de emergência. Passado o susto, seu dono decidiu montar este laboratório para facilitar o acesso de hospitais veterinários a todos os tipos de sangue. Os doadores são levados pelos próprios donos e em outros casos vivem em centros de proteção de animais. Os cães realizam o trabalho solidário a cada 3 ou 4 meses. A veterinária Balsy Smithianas afirma que para ser doador o cachorro precisa ter mais de 25 quilos entre 1 e 9 anos, possuir um caráter dócil e não ter sofrido nenhuma doença infecciosa. Hoje o laboratório Montoro Botelha possui 120 cães doadores registrados. A veterinária Laura Lázaro explica que se trata de uma ajuda mútua, já que antes de extrair o sangue, estes animais passam por um check-up geral e ainda tem preferência no caso de necessidade de uma transfusão. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.